O companheiro, o companheiro, o vô é companheiro, cara, o vô é companheiro, é o companheiro. Olha o companheiro, já vai embora. Olha o lixeiro, não passou ele, hein? Ah, eu acho que hoje ele não vai ir pra trabalhar, não. Passa, passa, sim. É que eu falo de hora, ele não passa. É, rapaz, olha, os caras estão trabalhando o dia inteiro, então. Obrigado. Eu que agradeço. Um abração pra todo mundo da Santa Casa lá. Amém, a gente que agradece. Que Deus abençoe. Se vocês precisarem, a gente tá à disposição. A gente só tem que agradecer tantas coisas boas que vocês fizeram pela gente lá, cara. Não tem preço, sabe? Eu tenho certeza que tem dias que aquilo lá tumultua, é difícil pra todo mundo. Pros enfermeiros, pros médicos, pra limpeza, pra todos. É difícil pros pacientes, pra quem tá lá, pega uma pandemia, epidemia, não sei o que tem. Começa a tumultuar a Santa Casa, né? Mas as pessoas têm que sempre olhar o lado bom, né? Que é aquele esforço de todos que estão lá em fazer o seu melhor. E é o que vocês fazem lá. Todos que tá lá, faz o seu melhor. Dá o seu melhor. Tenta ajudar de alguma forma. Isso é muito bom, cara. Que Deus abençoe. E todos aqueles anjos da Santa Casa lá. Amém. Deus abençoe, viu? Com Deus. Obrigado por tudo, viu? Tchau. Tchau, tchau.